Música Traz ele pra cá e deixa bem alto, acima dos portos Caramba, cadê? Aí, ó, aí você pega Dá o meio que eu não passo na cabeça só Só escuta o barulho, olha lá Chegou o vento, ó, com o chuanoso, viu? Tô enxergando a água Tá deitando pra caramba, gente, tá? Valeu Vai sair aí Valeu Cagou um trem de pouso lá Da frente Falou, Zé Não passou? Da frente, acho que ele saiu Ele tem que pousar, ele é favor do vento aqui